O Tempo Vai E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei O que será que chega Você foi de um barco Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Não me pergunte, pois não sei Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame Mon amor, meu bem, ma fame Mon amor, meu bem, ma fame Na minha opinião Pra gente ser feliz Pra que fique tudo bem O importante é se entender É preciso ter coragem Pra acabar com essa besteira Fazer festa na esperança Que o amor dure a vida inteira Na minha opinião O importante é se querer Assinar papel pra quê? Isso não vai prender ninguém Eu conheço tanta gente Que pelas leis estão casados Na verdade nem se falam Dormem em quartos separados Olha, eu te quero Eu te adoro, eu te gosto Você vai ser mim, eu aposto Não adianta você se esquivar Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus grilos Até a morte chegar Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Olha, eu te quero Eu te adoro, eu te gosto Você vai ser mim, eu aposto Não adianta você se esquivar Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus grilos Até a morte chegar Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Já nem sei Se você me quiser Quero que você não me engane Quero que você não me engane Se você me engane Quero que você não me engane Quero que você não me engane Tô esperando um filho meu Pare de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Não quero deixar nada pra depois Não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Só não quero deixar nada pra depois Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois E tem que ser minha Dessa vez, e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei porque que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Miraí Que saudades da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudades da professorinha Que saudades da professorinha Onde andará e проблема Que saudades da moderna Que saudades da profissão Amizinha fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Amigo, você já pensou se um dia Descobrisse sem querer Que o seu amor te engana E que na sua ausência Ela ama outro alguém Mas quando você volta Pra disfarçar te ama também Amigo, você já pensou se um dia Ao voltar pra casa encontrasse Um bilhete dizendo assim Adeus, amor Cuide bem do que foi meu Mas não se desespere Pois nem tudo se perdeu Amigo, não se zangue Por eu falar assim Me desculpe, mas são verdades De um passado que existe em mim Amigo, não se zangue Por eu falar assim Me desculpe, mas são verdades De um passado que existe em mim Espero que nunca aconteça contigo Porque a gente sofre Pois mesmo sabendo que no amor Isso acontece A gente não aceita e nem esquece Amigo, não se zangue Por eu falar assim Me desculpe, mas são verdades De um passado que existe em mim Amigo, não se zangue Por eu falar assim Me desculpe, mas são verdades De um passado que existe em mim Amigo, não se zangue Por eu falar assim Amigo, não se zangue Por eu falar assim Me desculpe, mas são verdades De um passado que existe em mim Amigo, não se zangue Por eu falar assim Eu já sei que nessa casa Onde você diz morar Onde todo dia No portão eu venho lhe esperar Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto Fica lá no fundo E se você pudesse Fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei que esse garoto Que você leva pra brincar E que todo dia na escola Você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente Importante E às vezes também é seu por um instante Apenas dentro do seu coração Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu já sei porque você Não me convida pra entrar E se falo nessas coisas Você procura disfarçar Fingindo não me entender Eu já sei porque você Não me apresenta aos seus pais Eu entendo a razão De tudo isso que você faz É medo de me perder Eu já sei que na verdade Nada disso você quis Você simplesmente Pensou em ser feliz Aí não quis dizer Mas você de uma coisa Pode ter certeza O amor que você tem por mim É a maior riqueza Que eu preciso ter Deixe essa vergonha de lado Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Por você ser uma simples empregada Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Deixe essa vergonha de lado Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você não imagina Como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra Pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta Mas ainda resta A esperança de você voltar Que isso aconteça E eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você 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 Olhando em seus olhos Vi a sua alma Sua voz macia Me deixou mais calmo E vi no seu sorriso Todo o meu futuro Uma luz que acende Num caminho escuro E vi no seu sorriso Todo o meu futuro Uma luz que acende Num caminho escuro Beijei sua boca Abracei seu corpo Eu senti de perto O seu coração Ele bateu forte Bateu sim Tava apaixonado por mim Mas ele bateu forte Bateu sim Tava apaixonado por mim Pelos seus cabelos Começam os meus carinhos No seu corpo inteiro Eu busco os meus caminhos E até parece um sonho Que virou verdade Pois o seu amor É só felicidade E até parece um sonho Que virou verdade Pois o seu amor É só felicidade E até parece um sonho E até parece um sonho Quando você foi embora, juro que eu não pensei Que doesse tanto assim, seu adeus Quando você foi embora, juro que eu não pensei Que doesse tanto assim, seu adeus Ah, seu adeus Ah, seu adeus Quando você vai voltar Isso eu não sei dizer Só sei que às vezes choro por você Quando você vai voltar Isso eu não sei dizer Só sei que às vezes choro por você Ah, por você Ah, por você Não, eu não posso acreditar Que você queira ficar Pra sempre longe assim Não, você é tudo o que eu quis Só você me faz feliz Por favor, volte pra mim Não, eu não posso acreditar Não, eu não posso acreditar Que você queira ficar Pra sempre longe assim Não, você é tudo o que eu quis Só você me faz feliz Por favor, volte pra mim Ah, 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 volte pra mim Se você soubesse Que eu não me importo Com seu jeito de ser O importante é você me querer Pois seu amor me ajuda a viver Eu só queria que você deixasse Eu só queria que você entregasse A sua vida em minhas mãos A sua vida pra eu cuidar Eu só queria fazer as coisas que ainda não fiz Eu só queria fazer de conta que sou feliz Eu só queria que você soubesse Que eu não me importo com seu jeito de ser O importante é você me querer Pois seu amor me ajuda a viver Eu só queria que você me importe com seu jeito de ser A vida inteira se você quiser Eu só queria que você soubesse Eu só queria que você soubesse Eu só queria que você me importe com seu jeito de ser E você me importe com seu jeito de ser Eu só queria que você tenha Se você brigar novamente eu vou-me embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Minha vida foi sempre assim mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo No meu carro fujo de tudo sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto mais eu te amo 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 Que não sou capaz de amar ninguém de verdade Que eu só penso em minha vaidade Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto E vão falar também que eu não presto Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Acontece que já não é o que estão falando Pois ninguém sabe que estou amando Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Mas eu te amo Pois eu te amo Mas eu te amo Eu só te amo Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça Sorriu pra mim Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco E deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim Esta noite vou fazer uma serenata Vou passar a noite inteira acordado Pra lua toco a viola de prata E pra ela a canção dos namorados Espero que a janela esteja aberta E o céu azul tão lindo estrelado E venha ver a lua tão discreta E ouvir cantar a canção dos namorados A canção dos namorados Vai lhe fazer sonhar e vai lhe acordar A canção dos namorados Pra ela eu vou cantar E ela vai se apaixonar A canção dos namorados Vai lhe fazer sonhar e vai lhe acordar A canção dos namorados Pra ela eu vou cantar Naquela calçada Naquela calçada Em frente a sua porta Na noite calada Vou lhe despertar Ela bem deitada E eu naquela fossa Fazendo tudo Pra lhe ver por mim se apaixonar A canção dos namorados Vai lhe fazer sonhar e vai lhe acordar A canção dos namorados A canção dos namorados Pra ela eu vou cantar E ela vai se apaixonar A canção dos namorados Vai lhe fazer sonhar e vai lhe acordar A canção dos namorados A canção dos namorados Pra ela eu vou cantar Naquela calçada Naquela calçada Em frente a sua porta Na noite calada Vou lhe despertar Ela bem deitada E eu naquela fossa Fazendo tudo Pra lhe ver por mim se apaixonar A canção dos namorados Vai lhe fazer sonhar e vai lhe acordar A canção dos namorados Pra ela eu vou cantar E ela vai se apaixonar A canção dos namorados Vai lhe fazer sonhar e vai lhe acordar A canção dos namorados Pra ela eu vou cantar E ela vai se apaixonar A canção dos namorados Logo mais quando eu voltar pra casa Eu vou pensar no lugar onde dormir Pois esse amor que existe entre nós Já não vai bem E pode até nos destruir Chegando em casa Quando eu abrir a porta Você nervosa Vem comigo conversar Pedir desculpas Pelo que aconteceu E dizendo que sou eu Que nesta vida quer amar Depois de tantas brigas Dormir juntos já não dá Por isso você vai dormir na cama Que eu durmo no sofá Depois de tantas brigas Dormir juntos já não dá Por isso você vai dormir na cama Que eu durmo no sofá E nem por isso nosso amor termina Ele recomeça Um sentimento quando é forte Quando é forte não desanima Se fortalece Na distância de uma noite separados E magoados por ver tudo como está Chateados por você dormir na cama E eu dormindo no sofá E nem por isso nosso amor termina Ele recomeça Ele recomeça Um sentimento quando é forte não desanima Se fortalece Na distância de uma noite separados E magoados por ver tudo como está Chateados por você dormir na cama E eu dormindo no sofá Depois de tantas brigas Dormir juntos já não dá Por isso você vai dormir na cama Que eu durmo no sofá Depois de tantas brigas Dormir juntos já não dá Por isso você vai dormir na cama Que eu durmo no sofá Que eu durmo no sofá Ainda bem Que existe o sofá Ainda bem Que existe o sofá Depois de tantas brigas Dormir juntos já não dá Por isso você vai dormir na cama Que eu durmo no sofá Ainda bem Que existe o sofá Ainda bem Que existe o sofá Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali Deitada na grama Tomando um sol Biquíni enrolado Igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali Bem ali Deitada na grama Tomando um sol Biquíni enrolado Igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena E depois de tudo Quis me namorar Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Perguntei a brisa errante Se o meu amor Não vai mais Voltar aos braços meus E num murmúrio solucante A brisa repetia A história de um adeus Vou seguindo a caminhar Não me canso Não me canso de esperar O amor que me deixou E nunca mais voltou Eu quero Que volte aos braços meus O amor Que um dia disse adeus E me deixou Ai como eu quero Achar o amor Que um dia me deixou Iê, 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 iê Um dia me deixou Perguntei a brisa errante Se o meu amor Não vai mais Voltar aos braços meus E num murmúrio solucante A brisa repetia A história de um adeus Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou E nunca mais voltou Eu quero Que volte aos braços meus O amor que um dia disse adeus E me deixou E me deixou Ai como eu quero Achar o amor Que um dia me deixou Que um dia me deixou Iê, 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 iê Pelo vitro A mulher Que aparenta Que aparenta Vinte anos Se retroceda Se retrocede Se retrocede Se retrocede num instante Quando se retroceder Quando se retroceder O seu corpo O seu corpo O seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrasador Eu delirando Num vitro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Gosto demais de você Por isso ainda Por isso ainda Não lhe deixei Porque mil motivos Você já me deu Pra lhe deixar Ouça o que vou lhe dizer Para o bem de você Para o bem de nós dois Se você não mudar Eu vou acabar Esquecendo você Quem ama quer carinho Eu vivo tão sozinho E fico tantos dias sem lhe ver Não podemos mais ficar assim Não podemos mais ficar assim Você tem que escolher enfim Ou eu O nosso amor Vai acabar Mais uma oportunidade Pois você já tem idade Pra saber o que quer Se você não mudar Eu vou acabar Esquecendo você Quem ama quer carinho Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho E fico tantos dias sem lhe ver Não podemos mais ficar assim Você tem que escolher enfim Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho E fico tantos dias sem lhe ver Eu vou acabar Esquecendo você E fico tantos dias sem lhe ver Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho E fico tantos dias sem lhe ver E fico tantos dias sem lhe ver E fico tantos dias sem lhe ver Eu comprei Eu comprei uma revista proibida Eu comprei uma revista proibida Uma revista só pra homens Eu não pensei em nada Eu só comprei pra ver Uma revista Uma revista que falava tanta coisa Sobre coisas de mulheres Sobre coisas de mulheres E na primeira página Eu encontrei você Numa foto simplesmente toda nua Deitada à beira da piscina Seu corpo estava exposto pra quem quisesse ver De repente uma saudade tão antiga Trouxe de volta o meu passado Momentos de ternura vividos com você Momentos com você Momentos com você Momentos com você Momentos com você Quando você foi embora Não quis me dizer Vendo você na revista Eu começo a entender Quando você foi embora Não quis me dizer Vendo você na revista Eu começo a entender Vendo você na revista Eu começo a entender Eu começo a entender Eu começo a entender Enquanto eu pensava em você Você me desprezava Enquanto eu me dava Você nem queria saber Enquanto eu só dava amor Você não dava nada E ainda brincava E ainda brincava E zombava O meu jeito de ser O seu coração O seu coração tinha dono Escobre e triste O seu coração tinha dono E triste plebeu O tempo passou E assim Esse conto de fadas Parece que desmoronou E você se perdeu Teu príncipe te abandonou, te deixou na estrada E desencantada não sabe mais o que fazer O seu coração tinha dor, não havia vaga Um cara modesto e tão simples assim como eu Você se julgava rainha, uma joia rara E eu não passava de um pobre e triste flemeu E hoje você vem dizer que se arrependeu E vem finalmente dizer que a lição aprendeu E hoje você vem dizer que se arrependeu Ou que a princesa escolheu para ser seu amor um plebeu E hoje você vem dizer que se arrependeu E vem finalmente dizer que a lição aprendeu E hoje você vem dizer que se arrependeu Ou que a princesa escolheu para ser seu amor um plebeu E hoje você vem dizer que se arrependeu Eu me sento na varanda do quintal Para lembrar do tempo que passou Uma vida onde sonhos eu vivi Tanta coisa que eu ainda não esqueci Eu agora vejo tudo diferente Eu agora simplesmente posso recordar Esse mundo é passado, não mais existe Eu fico triste, que vontade de chorar Outras crianças estão correndo Pelo caminho onde eu corria Estão brincando, fazendo coisas que eu fazia A minha infância está distante Desse mundo que eu perdi Felicidade existia e eu nem vi Minha mãe agora está mais velha Meu pai cansado já não procura por ela Desejo morto de um grande amor que não tem fim Tudo isso são lembranças De um passado que existe em mim Tudo isso são lembranças De um passado que existe em mim Minha mãe Minha mãe Agora está mais velha Agora está mais velha Agora está mais velha Meu pai cansado já não procura por ela Desejo morto de um grande amor que não tem fim Tudo isso são lembranças Tudo isso são lembranças De um passado que existe em mim Tudo isso são lembranças De um passado que existe em mim Um toque de amor Bateu no meu coração E me avisou Vem aí nova paixão Paixão desvairada Que eu gosto de ter Me leva à loucura Mas me dá prazer Paixão desvairada Paixão desvairada Que eu gosto de ter Me leva à loucura Mas me dá prazer Meu coração se fez canção Quando você Olhou pra mim E me falou Do nosso amor Foi um momento De ternura E de prazer O que eu não tinha Tido antes Agora eu posso ter Agora eu posso ter Alguém pra mim Tido antes Me dá prazer Agora eu posso ter Um toque de amor Eu sei que você quer ir embora Se lamenta Se lamenta toda hora Pense Pense um pouco Antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Eu sei que você quer ir embora Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora E assim não pode mais viver Eu sei você diz que a culpa é minha E me deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei Que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense Mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pense mais um pouco em sua vida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus inhal Ind см nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Não quero odiar o mundo Tão pouco reclamar da vida Apenas suportar o soco Nesta dor do vida Não quero duvidar da sorte Nem reclamar de sede ou fome Não desejei a sua morte Nem sujei seu nome Mas você foi Bandida Bandida A hora do amor estava sempre distraída Bandida Bandida Se às vezes fui o seu mocinho Você foi fingida Não quero encontrar desculpas Pra esconder os meus defeitos Só acho que errei tentando Ser um bom sujeito Não quero mudar o destino E os rumos dos nossos caminhos Só essa dor de cotovelo Que me diz baixinho Que você foi Bandida Bandida Na hora do amor estava sempre distraída Bandida 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 Se às vezes fui o seu mocinho Você foi fingida Bandida 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 Na hora do amor estava sempre distraída Bandida 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 Se às vezes fui o seu mocinho Você foi fingida Bandida 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 Eu preciso sair da cidade Mas você vai ficar aqui Pois eu não posso te levar Mas assim que puder Volto pra lhe ver E se o dia eu não voltar Muitas cartas vou te escrever Não precisa chorar Quando eu partir Só quero lembrar do teu sorriso E na hora do adeus Um beijo gostoso É tudo o que eu mais preciso E quem sabe um dia eu volte pra você Pra nunca mais partir E pra sempre esse amor viver Mucidem, mucidem Sou um estreita de Rinaos Um estreita de Rinaos Um de uma chata Vai se liga Não precisa chorar Quando eu partir Só quero lembrar do teu sorriso E na hora do adeus Um beijo gostoso É tudo o que eu mais preciso Mucidem, mucidem Mucidem, mucidem Eu gostei um estreita de Rinaos Estreita de Rinaos Estreita de Rinaos Eu preciso sair da cidade Mas você vai ficar aqui Pois eu não posso te levar Você pode até dizer que não Mas todo mundo entende como sim A verdade é que o seu coração Ainda não se esqueceu de mim Quando alguém te faz qualquer carinho Você ainda pensa que sou eu A sua voz confessa em tão baixinho Que todo seu amor ainda é meu E você chora E todo mundo vê que você chora Pois sabe que o meu adeus agora É pra sempre Foi pra nunca mais voltar E você chora E todo mundo vê que você chora Pois sabe que o meu adeus agora É pra sempre Foi pra nunca mais voltar Você pode até dizer que não Mas a saudade está no seu olhar Pode dar qualquer explicação Pois ninguém vai mesmo acreditar Pode até negar nosso passado Mas a saudade está no meu adeus agora Dizem que entre nós Pois sabe que o meu adeus agora Você pode até dizer que não Eu preciso encontrar Para mim um amor de verdade Eu preciso encontrar o caminho da felicidade Eu preciso de muito carinho Eu preciso amar a vontade Só não quero um amor que me faça chorar de saudade Esta noite eu estou sozinho E vou fazer contigo o que nunca fiz Venha dormir comigo esta noite Venha me fazer feliz Esta noite eu estou sozinho E vou fazer contigo o que nunca fiz Eu preciso encontrar para mim um amor de verdade Eu preciso encontrar o caminho da felicidade Eu preciso encontrar o caminho da felicidade Eu preciso de muito carinho Eu preciso de muito carinho Eu preciso amar a vontade Só não quero um amor que me faça chorar de saudade Esta noite eu estou sozinho Esta noite eu estou sozinho E vou fazer contigo o que nunca fiz Venha dormir comigo esta noite Venha me fazer feliz Esta noite eu estou sozinho E vou fazer contigo o que nunca fiz É você A razão de tudo aqui Só você Só você É capaz de conseguir É capaz de conseguir Tristeza ser alegria E o sorriso E o sorriso Tão pequeno Ser maior do que uma dor Sou você Meu grande amor E é você, minha grande ilusão Só você, mora em meu coração É a fada dos meus sonhos E as lágrimas que choro Só pertencem a você Só você, meu bem-queror É você, a minha alegria É ternura, é poesia É mentira em fogo É você, meu céu, meu infinito O meu mundo, o meu grito Teu sorriso, minha dor Só você, meu grande amor Só você, meu grande amor Toda vez que você fala Eu não acredito Você nasceu, foi pra ser minha Já estava escrito Não tem graça ouvir você Falar Que o nosso amor não pode ser Tudo isso um dia passa Você vai ver Ele um dia vai dizer Adeus Você vai ficar sozinha Mesmo que você não queira Tem que ser minha Tem que ser minha Tudo que você disser Vou achar que está certo Sem você o meu mundo é deserto Não vou discutir Pois você tem razão Pois você tem razão Sei que vai ser tão difícil Mas você quer assim Vai vivendo nos braços de outro Aceitando os seus beijos Pensando em mim Não tem graça Não tem graça ouvir você Falar Que o nosso amor não pode ser Tudo isso um dia passa Você vai ver Ele um dia vai dizer Adeus Você vai ficar sozinha Mesmo que você não queira Tem que ser minha Toda vez que você fala Eu não acredito Você nasceu Foi pra ser minha Já estava escrito Não tem graça ouvir você falar Que o nosso amor não pode ser Tudo isso um dia passa Tudo isso um dia passa Você vai ver Ele um dia vai dizer Adeus Você vai ficar sozinha Mesmo que você não queira Tem que ser minha Não tem graça Não tem graça ouvir você Não tem graça ouvir você falar Que o nosso amor não pode ser Tudo isso um dia passa Você vai ver Você vai ver Diz Disse pra mim Vai sem medo Deixa ela te ganhar Chegou a hora de entregar A chave do seu coração Sem segredos Sem segredos E quando toquei Em seu corpo Ela entrou Em meu peito Em meu peito Sem ti por dentro Me queimar Desejo louco De te amar Vontade de fazer amor De qualquer jeito É amor É amor É amor É paixão É paixão Tanto faz Quando é demais Dói no coração É amor É amor É paixão É paixão Tanto faz Quando é demais Dói no coração É amor É amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Hoje você já não me quer mais Compreendo Compreendo Pois a vida é mesmo assim No passado O meu amor foi importante Você hoje está distante Não precisa mais Não precisa mais de mim Hoje você passa E não diz nada Compreendo Pois eu sei Tudo mudou Não entendo Não entendo O que você vive falando Por onde você anda Que não lembra Quem eu sou Mesmo você dizendo Que não lembra Quem sou eu Não tem graça Pois seu corpo Já foi meu Mesmo que não queira O passado Existiu Quando as noites Em minha cama Você dormiu Hoje Você já Não me quer mais Mesmo você dizendo Que não lembra Quem sou eu Não tem graça Pois seu corpo Já foi meu Mesmo que não queira O passado Existiu Quando as noites Em minha cama Você dormiu Hoje Você já Não me quer mais Vou dizer pra vocês O que eu penso Da vida O que eu penso Do amor O importante é viver É amar sem sofrer Seja lá como for Eu já tive problemas Já dormi pela rua E mesmo assim sou feliz Eu estou é vivendo Eu não me arrependo Das loucuras que eu fiz Eu estou é vivendo Eu não me arrependo Das loucuras que eu fiz Deu um chega na tristeza Deu um fora na saudade Aproveite a vida Não fique pensando Não fique chorando Por coisas perdidas Deu um chega na tristeza Deu um fora na saudade Aproveite a vida Não fique pensando Não fique pensando Não fique chorando Não fique chorando Por coisas perdidas Eu também já sofri Eu também já chorei Eu também já perdi Eu também já ganhei Mas descobri Que a vida é mesmo assim Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai esquecer da dor Todo mundo agora Só vai pensar no amor Todo mundo agora Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai esquecer da dor Todo mundo agora Só vai pensar no amor Só vai pensar no amor Todo mundo agora Todo mundo agora Todo mundo agora Vai ser gente amiga Lá, 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 Lá Você diz pra mim que é boa de cama E só por isso eu estou com você Seu corpo bonito é minha cama Mas você se engana, nem tudo é prazer Você sempre diz que eu só penso em mim mesmo E só te procuro quando estou a fim Eu digo que não, mas você contesta O amor é bonito, é por ser assim Eu não quero tristeza Não quero melancolia Eu quero é você comigo Vivendo essa fantasia Eu não quero tristeza Não quero melancolia Eu quero é você comigo Vivendo essa fantasia Você diz pra mim que já anda cansada De ser objeto da minha ilusão Se não tiver tudo, então não quer nada Mas eu já te disse, não é só paixão Na minha cabeça Você é uma fera Um anjo rebelde Que eu quero domar Você não entende Que fica mais bela E eu não resisto Nasci pra te amar Eu não quero tristeza Não quero melancolia Eu quero é você comigo Vivendo essa fantasia Eu não quero tristeza Não quero melancolia Eu quero é você comigo Vivendo essa fantasia Eu não quero tristeza Eu não quero tristeza Eu me lembro sempre quando Eu te buscava na escola E entre abraços e beijos A gente dava uma bola Sua boca me sorrindo Dizendo que eu era bem-vindo Eu te abraçava e te amava Oh, linda menina Linda menina, que bom que você não crescesse Ficasse como uma flor E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém te colhesse Eu me lembro com saudade Eu me lembro com saudade Do nosso lugar preferido Eu me lembro com saudade 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 Linda menina, que bom que você não crescesse Ficasse como uma flor E nunca ninguém te colhesse Linda menina, que bom que você não crescesse Ficasse como uma flor E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém te colhesse Tanto amor eu joguei fora Procurando por você Você só chegou agora Cadê palavras? Pra lhe dizer Que você é tudo aquilo Que na vida esperei Você só chegou agora Se vai dar certo Não sei De repente em meu caminho Seu sorriso eu encontrei O seu jeito de criança fez Senti vontade de viver Você só chegou agora Pra trazer aquilo que perdi Vou jogar essa tristeza fora Você chegou pra me fazer sorrir De repente em meu caminho Seu sorriso eu encontrei De repente em meu caminho Seu sorriso eu encontrei E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém te colhesse E nunca ninguém te colhesse Vou jogar essa tristeza fora Você chegou pra me fazer sorrir Você chegou pra me fazer sorrir Pra me fazer sorrir Se esse amor existisse só na carne Eu juro que com ele eu acabava Eu juro que com ele eu acabava Mas ele vive lá dentro da alma É inatingível e por isso me desarma Mas ele vive lá dentro da alma É inatingível e por isso me desarma Se esse amor fosse apenas um desejo Desejaria por um dia só Mas tem sabor pra durar a vida inteira Por isso mesmo não tem coisa melhor Mas tem sabor pra durar a vida inteira Mas tem sabor pra durar a vida inteira Por isso mesmo não tem coisa melhor Ai, saudade, queria você comigo Pra me levar pra cama E recordar nosso amor antigo Ai, saudade, queria você comigo Pra me levar pra cama E recordar nosso amor antigo Se esse amor fosse preso na corrente Duvido que jamais eu soltaria Mas ele vive solto com a brisa Tem seu calor, mas com o tempo me esfria Se esse amor fosse obra de Deus Se esse amor fosse obra de Deus Com certeza estaria sempre aqui Se esse amor fosse obra de Deus Mas tem sabor pra durar a vida inteira Mas tem sabor pra durar a vida inteira A ex-saudade queria você comigo Pra me levar pra cama e recordar nosso amor antigo A ex-saudade queria você comigo Pra me levar pra cama e recordar nosso amor antigo A ex-saudade queria você comigo Pra me levar pra cama e recordar nosso amor antigo A ex-saudade queria você comigo Pra me levar pra cama e recordar nosso amor antigo A ex-saudade queria você comigo Uma lágrima Eu deveria ser Somente pra dizer Nasci De um amor que me nasceu Uma lágrima Caída pelo rosto Sentida de bom gosto E beijar Quem é a minha A vida dela Se eu fosse uma lágrima Eu não me deixaria Ficaria em seus olhos Como poesia E todo o amor do mundo Seria pra nós dois Palavras de carinho Pra depois For tejThe É uma lágrima Eu deveria ser Somente pra dizer Nasci Nasci de um amor que me nasceu Ah, uma lágrima nasceu Ah, uma lágrima nasceu A tarde se embaça, encontro a vidraça, a chuva vem O vento sofrando, o tempo passando e eu sem ninguém O frio me invade, o peito a saudade, preciso desabafar Você foi embora, e a chuva lá fora Molhando as marcas deixadas pelo nosso adeus Vem me fazer amor, que eu te preciso Vem me fazer sentir no paraíso Vem me matar de amor, diz que me ama Pois nada pra mim tem sentido se você não está O dia escurece, a noite anoitece E meu olhar Vem me matar de amor, diz que me ama Pois nada pra mim tem sentido se você não está Vem me matar de amor, diz que me ama Pois nada pra mim tem sentido se você não está Se você quiser, a gente pode amar No meio desse mundo, em qualquer lugar Mesmo que por perto, existe que me ama Mesmo que por perto, existe que me ama E quando se você não está E quando se tem um grande amor, em qualquer lugar A gente é feliz E quando se tem um grande amor, em qualquer lugar A gente é feliz Dentro do meu carro, parado no jardim Debaixo do meu carro, por perto, existe que me ama Debaixo do chuveiro, você sorri pra mim Se você quiser, se você quiser, ficar em nosso leito Posso prometer, amar do mesmo jeito Pois a gente ama, a gente ama, muito mais do que a gente diz E quando se tem um grande amor, em qualquer lugar E quando se tem um grande amor, em qualquer lugar A gente é feliz Pois a gente ama, a gente ama, muito mais do que a gente diz E quando se tem um grande amor, em qualquer lugar A gente é feliz Pois a gente ama, a gente ama, muito mais do que a gente diz E quando se tem um grande amor, em qualquer lugar A gente é feliz Pois a gente ama, a gente ama Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor Por você Bem maior que tudo que existe Quero apenas lhe dizer o porquê Que eu fiquei assim tão triste Foi a solidão e a dor Foi a solidão e a dor Que me fez compreender Para mim não tem valor A minha vida sem você A minha vida sem você É vazia Só existe pranto e saudade Agora que você voltou Que alegria Encontrei a felicidade Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor A primeira vez que eu te amei Eu sinceramente não pensei Ficasse tão apaixonado Eu não queria me prender Eu só tentava esquecer Um romance do passado E foi então que aconteceu Mais uma vez o amor nasceu Eu tinha medo e não queria Mas meu desejo foi maior E eu que andava sempre só Fiz de você minha alegria De repente você diz que vai embora E eu tenho que aceitar Foi esse o nosso trato Amor sem compromisso Amor sem compromisso E sem hora de acabar Noite de desejos Noite de desejos Noite de mil beijos Foi naquela noite Foi naquela noite Foi naquela noite Meu desejo Meu desejo era tanto que eu não sabia Nem mesmo que falar O meu corpo esquentava Eu tremia Eu tremia tentando me guardar Tanto tempo A gente fica esperando A gente fica esperando Noite de desejo Foi naquela noite A primeira vez Eu nunca esqueci Noite de desejos Noite de mil beijos 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 As minhas coisas de repente estão tristes, compreenderam que não existe nada mais entre nós. Meu violão caiu de cima do armário, suas portas rebentaram, dando adeus a minha voz. O meu casaco, com você se acostumou, sentiu tanto a sua falta, e de tristeza desbotou. Se eu soubesse, que eu iria lhe perder, não teria acostumado, minhas coisas com você. Não teria acostumado, minhas coisas com você. Até meu carro já não tem velocidade, pois ele sente saudade, e quando andava com você. Meu telefone, que sabia quase tudo, de repente ficou mudo, e mais nada quer dizer. O meu relógio, sempre certo trabalhou, depois que ficou sabendo, nada mais ele marcou. Se eu soubesse, que eu iria lhe perder, não teria acostumado, minhas coisas com você. Não teria acostumado, minhas coisas com você. Se eu soubesse, que eu iria lhe perder, não teria acostumado, minhas coisas com você. 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 Não me importam seus amores do passado. E as pessoas que estiveram ao seu lado. Para mim não tem nenhum valor Pois alguém já disse há muito tempo atrás O que passou, passou Não me importa a sua vida antes de mim Eu só quero é saber se nesse instante O seu amor é meu Não me conte nada sobre os seus amantes Só me diz que já esqueceu Às vezes eu nada pergunto, eu nada respondo Só quero ficar te amando No silêncio as delícias sentir Ultrapassar o limite além do sentido E lembrar o que foi esquecido E deixar a paixão explodir Muitas vezes dá vontade de dizer Que na verdade o importante pra mim É não ser o primeiro Mas ser o último sim Muitas vezes dá vontade de dizer Que na verdade o importante pra mim É não ser o primeiro Mas ser o último sim O último amor da sua vida O último amor da sua vida Quer ser o último amor da sua vida Quer ser o último amor da sua vida